Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo nosso sobre engenharia de software. Hoje vamos conversar sobre o RUP, também conhecido como Rational Unified Process, ou Processo Unificado da Rational, ou apenas Processo Unificado. Lembrando que ele é uma abordagem orientada ao objeto. Ele foi definido lá em 1999 pelo Jacobson, pelo Bock, pelo Humback, quando eles trabalhavam lá na Rational Software Corporation. Depois de terem definido a UML, e tanto a UML quanto o Processo Unificado eles foram entregues ao AMG e estabelecidos como padrões de desenvolvimento orientado ao objeto. O RUP é um processo de engenharia de software, onde ele fornece uma abordagem disciplinada para atribuição de atividades, bem como responsabilidades dentro de um modelo. O principal objetivo do RUP é garantir a produção de software de alta qualidade que atenda às necessidades de seus usuários finais, dentro de um cronograma, e é obviamente dentro de um orçamento previsível. Ele contempla uma estrutura de processos que pode ser adaptada e estendida para atender às necessidades das pessoas, grupos ou organizações. Como eu falei para vocês, o RUP, conhecido também com o Processo Unificado, ele foi definido lá na Rational, depois com o decorrer dos anos ele foi comprado pela IBM. Ele é um processo totalmente baseado na nossa linguagem de modelagem unificada, também conhecida como a UML. É um processo o qual integra ciclos, fases, disciplinas, suavização de riscos, controle de qualidade, que é muito importante, gerenciamento de projeto, e controle de configuração. Então, lá o Rombach, o Boc e o Jacobson, eles fizeram uso das melhores práticas de desenvolvimento. Então, na verdade, existem determinadas práticas que já estão sendo usadas, na verdade, durante muitos e muitos anos na indústria de software. Dentre elas, nós temos o desenvolvimento interativo, a gerência de requisitos, o uso da arquitetura baseada em componentes, a modelagem visual, por parte da nossa UML, a verificação contínua da qualidade de software, e a gerência de mudanças. Então, eles, com base nestas práticas de sucesso lá na indústria, eles utilizaram algumas delas para o desenvolvimento do RUP. Então, dentre elas, nós temos a abordagem interativa, guia para atividades e artefatos, processo focado na arquitetura, caso de uso que se dirige ao projeto e à implementação, bem como o modelo simplificado do sistema. Como eu falei, o RUP, ele é organizado de acordo com o tempo e de acordo com o seu conteúdo. No tempo que a gente fala, nós temos as nossas fases, que é a concepção, elaboração, construção e transição. E nas nossas disciplinas, parte lá de modelagem de negócio, requisitos, análise, projeto, implementação, testes, e assim vai. A gente vai contemplar elas no decorrer desse vídeo. Iniciando, então, pelas nossas fases. Nós temos quatro fases bem definidas no nosso processo, que são a definição de escopo, que é na concepção, o planejamento de projetos, especificações características, definição e validação da arquitetura, que é na elaboração, a construção em si do nosso produto, que é na parte de construção, e a transição, que é a implantação de software. Temos que lembrar assim, que as nossas disciplinas, elas vão estar presentes em cada uma dessas quatro fases. Isso é muito importante. Só que numa determinada fase, como nós podemos observar aqui, nós temos a fase da modelagem do negócio, com uma maior ênfase, bem com a parte de requisitos, e uma menor ênfase lá na configuração e gerenciamento de mudanças. Então, no decorrer do processo e do andamento das fases, nós vamos ter uma maior ênfase de algumas disciplinas, e uma menor ênfase de outras. Falando um pouco mais sobre a concepção. A concepção, também conhecida como iniciação, é onde são escolhidos os detalhes e o escopo do projeto, bem como o entendimento dos envolvidos, que nós conhecemos como os nossos stakeholders, que são as nossas partes interessadas. Então, caso haja um bom entendimento do escopo nessa fase, os casos de uso vão ficar aderentes à necessidade do projeto, havendo pouca alteração ao longo do ciclo de vida. Caso contrário, os casos de uso podem ficar prejudicados e mais iterações serão necessárias. Então, essas etapas, normalmente, são curtas e servem para balizar o projeto pelo aspecto da viabilidade, para fazer aquele levantamento da nossa viabilidade. se o nosso projeto é viável ou não. E como resultado dessa fase de iniciação, concepção, pode ser construído um protótipo para avaliação. Idealmente, as iterações, elas buscam ser feitas para alinhar os objetivos e avaliar os riscos e oportunidades. Entretanto, deve-se definir as quantidades para não alongar demais a fase inicial. Na nossa segunda fase, na fase da elaboração, é onde nós temos o acordo da equipe quanto à arquitetura, ao design necessário para o nosso projeto, fornecendo o comportamento do sistema combinado. Ela abrange o levantamento da documentação dos nossos casos de uso, quando nós utilizamos a nossa OML, a obtenção de uma visão sobre a estabilidade, confiabilidade, os custos e a qualidade do nosso projeto. Então, assim, a elaboração, ela busca avaliar se essas variáveis, como estabilidade, confiabilidade, custo e qualidade, elas estão em conformidade com as necessidades do nosso projeto. Na parte de construção, essa parte mais fácil, né, que a gente fala, né, entre aspas, né, é onde é implementada, onde nós temos a implementação iterativa de um sistema totalmente funcional, onde também é conhecida como integração, onde nós, na verdade, nós também temos, né, a integração contínua nessa fase, onde são executados nossos testes de validação e transição. E, por fim, a nossa última etapa, que é a implantação do software, onde ocorrem as entregas, os ajustes, as correções para garantir a aceitação do cliente, e essa fase também, ela pode ser chamada de implantação, tá? Além de transição, pode vir com o nome implantação, onde nós temos homologação e a certificação. E quando as entregas, elas são transferidas do projeto para a produção, e também o papel de capacitar os nossos usuários do nosso sistema. Então, dando continuidade, como eu falei, nós temos as nossas disciplinas, tá? Cada disciplina no RUP, ela contém o que nós chamamos de workflow, tá? Workflow, isso é isso aqui, que você pode observar pela imagem. Ele é parecido com o fluxograma, na verdade, ele é um fluxo das nossas atividades em alto nível. Por exemplo, aqui, ó. Essa aqui é para a disciplina de requisitos, onde nós temos várias atividades, e dentro delas nós temos várias tarefas, como eu já vou explicar para vocês. Então, nós podemos iniciar aqui, ó. O nosso fluxo, né, inicia aqui, pelos nossos estereótipos, e vai finalizar aqui, pelo nosso estereótipo. Então, iniciando por aqui, nós temos um novo sistema, por exemplo, a ser desenvolvido. Então, vai ter uma análise do problema, uma... Na verdade, vamos ter atividade de análise do problema, a atividade para entender as necessidades dos nossos stakeholders, e assim por diante. Então, isso nós chamamos de workflow, que é o fluxo que nós temos dentro de cada disciplina. E cada componente, isso aqui que a gente fala que é atividade, o nome lá vem como workflow detail, tá? Na verdade, o workflow detail é do nosso RUP antigo. No nosso RUP novo, a gente já chama de atividade. O que está dentro da atividade, a gente chama de tarefa. Mas isso faz parte de um conteúdo de um outro vídeo. Então, aqui dentro do nosso workflow detail, né, que seria a nossa atividade para o RUP novo, e no antigo a gente continua chamando workflow detail, nós temos um detalhamento, tá, daquela atividade que vai ser realizada, tendo lá, então, as nossas tarefas, né, como capturar o vocabulário comum, a qual utiliza artefatos, tá, que no caso que seria um plano de interação, um plano de visão, para construir um artefato de saída, que seria um glossário. Então, os workflows, ele... Details, né, eles mostram os trabalhadores, né, no caso aqui nosso na lista de sistema, as atividades que eles executam, os artefatos de entrada, e os artefatos de saída. Voltando para as nossas disciplinas. Lembrando que no processo unificado, existem nove disciplinas, que são divididas em seis disciplinas de processo e três de suporte. Dentro das disciplinas de processo, nós temos modelagem e negócio, requisitos, análise e projeto, né, implementação, teste e implantação. E as disciplinas de suporte são gerenciamento, configuração e alteração, gerenciamento de projeto e ambiente. Então, assim, pessoal, o RUP, ele tem muito detalhe, a gente fala que o RUP, ele é um framework, porque ele contém todos os planos, tanto é que vocês podem procurar ele na internet, encontram ele completinho. No outro vídeo, eu posso mostrar para vocês, navegando pelo RUP, que fica mais fácil para vocês, já mostro com base no RUP novo, no D2007, se eu não me engano, acho que é 2007, depois tem que dar uma olhada. Eu explico novamente esses conceitos das nossas fases, das nossas disciplinas, E para entender o conceito básico do RUP, ele funciona assim, nós temos um trabalhador, que é um papel, que pode ser nosso analista de sistema, o qual ele executa uma determinada atividade, que para executar essa atividade, ele depende de artefatos, de entrada e saída. Então, essa atividade, ela vai gerar os nossos artefatos, no caso aqui, que são conceitos e guias de trabalho, guia de ferramentas, como saída. E como entrada, vai te usar um ponto de verificação, um modelo, guias de ferramentas, e um relatório. O RUP funciona dessa forma. Para melhor definir, quem são nossos trabalhadores, nosso trabalhador, nosso worker, o trabalhador define o comportamento e as responsabilidades de um indivíduo, ou de um conjunto de indivíduos, trabalhando em equipe, dentro de uma equipe, dentro de um contexto, de uma organização de software. O trabalhador, ele representa um cargo, executado por um indivíduo, em um projeto, e define como eles devem, realizar o trabalho. Exemplos nós temos, analista de sistemas, gerente de projetos, arquiteto de software, testadores, entre outros. Atividade. Qual que é a definição de uma atividade? Atividade, ela é uma unidade de trabalho, que em um indivíduo, que representa um trabalhador, é encarregado de executá-la. Então, uma atividade, ela tem a finalidade clara, usualmente expressa, em termos da criação, ou atualização, de algum artefato, que pode ser um plano nosso lá, um modelo do caso de uso. Uma classe, ou um plano, como eu já falei. E por fim, o nosso artefato, que o artefato, são, na verdade, as atividades, elas contêm artefatos, utilizam os artefatos, como entrada, e como saída. Não necessariamente, eu preciso ter artefatos de entrada, mas eu tenho que ter um artefato de saída. Lembrem disso, não necessariamente, que eu preciso ter um artefato de entrada, mas tem que ter um artefato de saída. Na verdade, até pode eu ter o mesmo artefato de entrada, ser o mesmo artefato de saída, sem problema nenhum. Então, um artefato, ele é um produto de trabalho do processo, que os trabalhadores utilizam, para executar suas atividades, e produzem artefatos, durante a execução das atividades. Então, os artefatos, eles são de responsabilidade, de um único trabalhador, em um processo, e cada porção de informação, de responsabilidade, de uma pessoa específica. Aqui, nós temos alguns, exemplos de artefatos, como desenvolvimento de testes, modelo de análise, plano de interação, storyboard, e assim vai. Então, para fechar o nosso RUP, nós temos os nossos papéis, o trabalhador, que é quem vai realizar, atividade e o artefato. O trabalhador, aqui no caso, o gerenciador, o gerenciador do projeto, ele vai realizar a atividade, de identificar e analisar riscos, o qual utiliza, como entrada, a um documento, um artefato, chamado visão, e vai gerar como saída, uma lista, de riscos, que vai ser produzida. Então, relembrando, lá o nosso RUP pessoal, nós temos alguns pontos-chave, dentro dele. Lembrando, nós temos a divisão, em fases, que são quatro fases, bem estipuladas, concepção, também conhecida, como iniciação, elaboração, construção, e transição, também conhecida, como implantação. Lembrando, na concepção, nós definimos o escopo do software. Na elaboração, nós temos o planejamento do projeto, especificação das características, definição e validação da arquitetura. Na construção, ou também implementação, é onde o produto é construído. E na transição, ou implantação, onde o software é implantado. Então, lembrando que, as nossas fases, são quatro, e dentro das fases, nós temos as nossas nove disciplinas. onde, em cada fase do nosso, do nosso RUP, nós temos uma maior ênfase de determinada disciplina, e uma menor ênfase de outra disciplina. Porque aqui na fase de concepção, nós estamos iniciando o nosso projeto, e lá em transição, nós estamos finalizando o nosso projeto. Lembrando, nove disciplinas, que são divididas em seis de processo, e três de suporte. As de processo, são modelagem de negócio, requisitos, análise de projeto, implementação, teste, e implantação. E as disciplinas de suporte, são gerenciamento de configuração, e alteração, gerenciamento de projetos, e ambiente. Espero que tenham gostado, de mais essa aula, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.